Na tarde da última quarta-feira, na cidade de Porto Velho, as delegacias de repressão ao crime organizado Draco 2 e Draco 1 realizaram a apreensão de 1.951 munições de diversos calibres, 76 estojos de recarga e outros suprimentos como espoletas, chumbo e pólvora em decorrência da continuidade das investigações da Operação Canaã, fase paiol. Os artefatos bélicos foram localizados em um terreno da Zona Norte de Porto Velho e pertenciam a investigados que atuavam no ramo empresarial de comércio de arma de fogo, praticando-se, paralelamente, a mercância ilegal de armas e munições letais de diversos calibres. Segundo o diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Samir Faud, este é mais um resultado que vai na contramão da impunidade aos crimes já perpetrados em razão dos conflitos agrários no estado de Rondônia. O secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, Coronel PM, José Hélio Cisneiro Pachá, salientou que certamente o enfraquecimento do período bélico evitará que as organizações criminosas investigadas se equipem nesse momento e se insurjam contra as forças policiais que continuam unidas e destacadas para esta missão. Mediante a toda essa situação, as munições foram encaminhadas à delegacia para a possível destinação dos artefatos. Legenda Adriana Zanotto